É, o negócio tá busy aqui hoje, hein? Melhor, tá busy o meu lado aqui, né? Vou jogar pra faixa de lá também aí, ó. Galera passando. Esses caboclo aqui, de onde que é isso? Polônia. Imaginava. Ou é Polônia ou é Romênia, né? Os caras, os caras pra montar o PX dele, eles furam a porta aqui em cima, aqui, ó. A lataria da porta do lado de fora. Passa o fio aqui por dentro aqui da borracha. Pra pôr o PX aqui. Tipo, cara, quando eu vejo uns grandios eu fico doido da cabeça. Como é que é possível? O cara furar ali, igual vai passar outro aí, ó. Vamos ver se vai conseguir ultrapassar. É um manzinho que tá vindo ali atrás, ali, ó. Manzinho porra nenhuma, né? É um man, né? Mano, não tem nada de manzinho ali, não. Levantar o pé um pouquinho que ele passa, né? Vocês vão ver ali. Cara, eu fico de cara com uns trabalhos de merda desse jeito aí, bicho. Não é possível que os caras façam um troço desse, não, hein? Olha lá, ó. Lá na porta dele, ó. Vocês dá pra vocês verem lá, ó. O cara põe uma chapa de ferro, fura a porta lá com o negócio, passa o fio por dentro da borracha aqui. Pra pôr o PX, aí. Deixa o ônibus entrar, hein? Deixa o ônibus entrar, hein? Cara, o cara furar a lata do caminhão pra pôr a porra de uma antena de PX, aí tem que ser muito doido, viu? Se eu fizer um trem desse no caminhão do Derry, me dá um tiro. Aí, ó, quando chove também, o que que eu fiz? Isso aqui dá pingar água igual doido, né? Porque tinha um caminhão de um cara lá na Itália, lá. Um Ivequim lá da empresa onde eu trabalhava, né? Ele tinha o PX aqui dentro, só que ele não conseguiu passar o cabo por dentro, né? Que a gente passa ele por dentro ali, né? Atrás do parasol ali, aquele externo ali, tem um buraco ali que tem uma borracha, né? E aquela borracha que é feita a poça, né? Pra passar algum cabo dentro, né? Aquelas bem apertadas, assim. Empurcar pra dentro, ele vem pro lado de cá, né? Aí a gente pegava o cabo bem atrás do tacógrafo aqui, né? Ele caía ali pra dentro ali, né? Atrás desses armarinhos aqui, ele caía ali dentro, né? A gente puxava e colocava o PX aqui. Só que esse cara aí, não sei o que que deu lá no caminhão dele, ele não conseguiu passar o cabo lá de cá, lá por fora, né? O que que ele fez? Ele pegou, aí ficou o fio balançando aqui e passou por dentro da porta. Aqui na borracha da porta aqui, né? Só quando chovia, meu amigo, isso aqui virava um lago aqui, ó. Moiava aqui tudo, né? Conforme ia chovendo, a água ia pingando tudo aqui dentro, né? Eu vou dizer que eu trabalhei com o caminhão dele debaixo de chuva, a minha perna, esse lá de cá aqui, ó, ficou completamente pingando, mas pingando com força mesmo a água aqui, né? Até nos comandos aqui dos negócios aqui, sei lá, tipo, não deve ser bom, né? E o cara, porque se não passou o cabo lá por dentro, lá, eu falei assim, ah, eu tentei, bicho, eu tentei, mas não, não, não deu não, né? Não consegui passar ele lá por lá de dentro, não. Obviamente, mecânico, é igual o pessoal pergunta, oh, e o PX, e o PX, e o PX, né? Eu comprei um PX, isso aí pica pra caramba, né? Bem foda mesmo, e o PX, até hoje eu não usei o caralho, porque o mecânico não tem tempo de puxar o carro pra mim aqui, hein? E eu não posso mexer, né? Eu não posso ir lá e botar a mão lá, né? Porque o caminhão tá na garantia e tudo mais, né? Uma, porque eu nem sei, né? Tem um zinho que falou que dá pra pegar aqui, que aqui tá a caixa de fuzil aqui, né? Bem aqui dentro, aqui, ó. Só que o mecânico falou, não, eu falei assim, você tem que pegar ali na frente, né? Que tem que ser direto, né? E é bem que você abre o capu aqui na frente, aqui, né? A grilha aqui na frente, tem uma caixinha ali, aí ele falou que dali daquela caixinha ali tem um lugar lá que dá pra pegar o fio, né? Só que eu não posso mexer, né? Eu não tenho autorização pra mexer nisso aí, né? Porque o caminhão é do... Além de ser da empresa, né? Eu não posso mexer, né? Só que o cara não tem tempo, né? Ele não pode parar lá de trocar uma caixa de marcha iShift de um Volvo que que quebrou, Não falando mal, hein? Ele não pode parar de mexer em coisas importantes na oficina, né? Tipo, coisas que servem pro caminhão rodar, né? Pra parar o trabalho lá, pra vir passar cabo pra mim aí, pra colocar PX, né? Porque o David já falou, falou assim, não, se quiser colocar, você coloca, mas a fiação você fala pro mecânico colocar, né? E quando é que o mecânico tem tempo? Nunca! O oficina tá sempre cheia? Teve um dia lá que ele até veio lá e falou assim, não, mas eu vou passar o carro pra você agora, né? Eu falei assim, opa, aleluia, né? Finalmente! Ele veio com os cabos, não, eu tô com os cabos até aqui atrás aqui, né? Na caixa de ferramenta aqui, o cabo tá aqui atrás aqui, né? Veio lá com os alicates, os negócios lá, a chave de fenda, os negócios tudo, né? Pra passar o carro pra mim, né? Eu falei assim, ó, você só joga ele aqui pra dentro aqui, depois eu passo ele e põe um PX aí em cima, né? Ele, o resto você faz? Eu falei assim, não, não, o resto eu faço, você só tem que passar o carro pra mim aí. Ele, beleza, tá, tranquilo, tranquilo. Na hora que ele chegou com a bagulha aí, o telefone tocou, tinha o motorista e tava com o caminhão quebrado, não sei aonde aí, né? Aí teve que ir lá socorrer o cara. Pronto! Fiquei sem o PX. Tá lá, na caixa lá, só com antena, tudo, certinho, os trinques, só chegar e pôr, e botar o negócio pra brincar. É o meio que faz. Mas vamos esperar, né? Quando a gente tiver um nosso, a gente coloca. E eu acho que falta pouco. Mas voltando lá no negócio de Slap, pelo amor de Deus, né? É um trabalho muito pouco, né? Trabalho muito sem vergonha, né? O cara furar a porta aqui pra pôr o negócio da... A antena do PX, né? Ó, o cara jogou pra ultrapassar o carrinho ali, ó, o cara pega e acelera lá, e não deixa ele voltar mais, ó. A gente fala em PX, essa BMW tem PX nela. Essa aqui tá na frente. Tem a anteninha em cima, lá. 17 horas e 59 minutos, canal clandestino do Channel. Eu nem falei no começo, né? Eu nem fiz a introdução. Canal clandestino do Channel. O canal que tem mijo de égua. Vamos ver aqui. Ruim demais da conta. Tá morninho ainda. Fiz ele hoje de manhã, né? Já são 6 horas da tarde, o bichinho tá aí ainda, ó. Filme forte. Curuz! Trem ruim da porra. Pode desperdiçar nenhuma gota. Mijinho de égua, eu tenho que tomar ele todo, ó. Pra ficar sadio, forte. Faltam 57 milhas daqui até... Até onde eu tenho minha entrega, né? Óbvias razões de horários não vai ser entregue hoje, né? Aqueles, sei lá, a hora lá das 10 às 3 e meia. Então só amanhã de manhã, né? Às 10 horas de... Manhã de manhã, não, né? Às 10 horas, né? Tá aí o Double Decker do Asda. Tá aí o Double Decker do Asda. Mercedes 25, 43. Aqui agora com certeza vai começar a fila. Eu vou jogar pro lado de cá. Certeza que a ponte ali vai tá toda embucetada, né? Tô até vendo já, né? Aí ó, redução, 40 milímetros por 50, de 50 pra 40. Ainda vamos puxar a fila até do outro lado de lá. Ainda vamos puxar a fila até do outro lado de lá. Esse horáriozinho assim eu acho bom pra trabalhar com ele. Ou de manhã bem cedinho que o sol tá saindo. É que eu acho bonito pra caramba. Ou esse horário assim que vai dando, assim que o sol tá se pondo ali, né? O único foda é que os dois horários, ele é horário de pico, né? Horário que o povo tá indo trabalhar ou o povo tá voltando do trabalho, né? Então são os horários mais congestionados. Eu acho que o sol tá funcionando. Se inscreva no canal. 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 Passa para a fila de lá. Ignorante. Mas é isso aí, cambada. Curtiu já sabe. Deixa o vídeo pago aí com like. É nóis. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fumar. E fumar. E fumar.